Te agradeço a liberdade e salva Por ter corrido Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Quantos te motivos para agradecer? E agradeço a Deus comigo Quero te agradeço O que mais fazer? Com tuas promessas e tudo que és Quero te agradecer Com tuas promessas e tudo que és Quero te agradecer Com tuas promessas e tudo que és Quero te agradeço Quero te agradeço Quero te agradeço Se te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço E vocêroveite A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.